Uma amiga estava me pedindo dica de treino e ela começou a me contar o que ela fazia. E é curioso porque ela é super consciente, faz meditação, faz uma alimentação impecável, ela faz tudo certo. Mas quando ela vem me contar o que ela faz de treino, é como se ela estivesse falando para mim o seguinte, Nuno, eu faço uma alimentação super saudável, mas eu como quantidade absurdas de cheetos várias vezes por semana. É assim que cai para mim quando as pessoas vêm contar o treino que elas fazem. Porque ela fazia spinning, que é uma questão complexa o spinning, porque as pessoas esquecem que o spinning para o coração pode ter consequências que não são muito positivas no médio e longo prazo. É claro que você pode fazer spinning durante algum tempo, mas se você faz treinamento de alta intensidade durante muito tempo, é bem complicado para o coração. Então, o resumo da ópera é que eu me toquei que atualmente não existe o conceito bem desenvolvido do que seria um treinamento saudável. Que nem na década de 80, em casa a gente comia coisas que não eram saudáveis, não tinha preocupação com o pão integral, a gente tomava até tangue, a gente tomava sem consciência, porque na época não tinha ainda um conceito bem definido e é o que acontece com o treinamento hoje em dia. Raramente, poucas pessoas sabem o que seria realmente um treinamento saudável. pensando nisso, em parceria com a Uniluz, que é um espaço maravilhoso perto de São Paulo, no último sábado desse mês eu desenvolvi um projeto muito especial, vai ser um encontro muito profundo que vai resumir os pilares fundamentais do nosso método, em relação ao sono com qualidade, todas as questões ligadas ao sono, alimentação fora dos modismos, porque existe muita distorção hoje em dia em relação a pensar o que seria uma alimentação saudável e o treinamento realmente saudável e sustentável, junto com o último pilar que é a administração do estresse e da ansiedade. Então vem conhecer esse mergulho, essa outra forma de pensar a saúde corporal de uma maneira muito mais profunda, sustentável, suave e sistêmica. Então assim, é tudo diferente, é tudo ao contrário do que você imagina. Por isso que vale a pena conhecer essa forma, essa maneira de entender o autocuidado. No mesmo fim de semana a gente vai dar um mergulho muito grande nesse resumo de uma forma muito didática e muito disruptiva.